Música 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 Quando a rotina antiga voltar E a semana não quer acabar Por estrejar A notícia boa Ei, a saudade da pessoa Arquitetura que vou estudar Olhar ou acordar Mesmo sem querer Eu não A hora não demora Porque a sala de contigo Mais um dia em si Não vem, não vem Me chame do mundo que vem Música A hora não demora Porque a sala de domingo Saber Mais um dia em si Não vem, não vem Me chame do mundo que vem A hora não demora Porque a sala de domingo Não vem, não vem Mas um dia em si Não vem, não vem Me chame do mundo Parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-parará-par Vou apresentar a banda mais performática do Mercosul Na guitarra, meu amigo Fabiano Grimmel É bom de boca, muito bom de boca Aqui, do meu lado, meu amigo da aula de inglês, senhoras e senhores, no baixo, Rodrigo Bartolo Meu Deus, o que que ele quer fazer? Palmas pra ele! Ele era um esquetista também Por isso que ele fez isso E aqui, bem no meio atrás de mim Com a melhor vista do show Sempre O forte O suave No vibrafone E provisoriamente Na bateria, mas arrebentando Arthur Duda! Da felicidade Quantas vezes a gente, em busca da aventura Procede tal e qual o avôzinho infeliz Em vão, por toda a parte Os óculos procuram Têndo-os na ponta do nariz Mário Quintana Acordula A PLUTA Aplausa Aplausos Aplausos Vocês nem conhecem esse ALIZA Então, dá uma paludinha Obrigado